Isso ocorre da interação entre uma determinada forma e o campo magnético terrestre. Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net E nesse vídeo eu vou falar um pouco aqui sobre a utilização dos gráficos de radiestesia, dando aqui algumas dicas de uso, colocando aqui umas sacadas importantes aqui para vocês, certo? A gente teve anteriormente aí um vídeo sobre os mitos em gráficos, abordando aqueles principais, ok? Eu acho que eu tenho material para fazer mais três ou quatro vídeos do tipo, de tanto mito que tem sobre gráficos. Mas agora nós vamos para uma outra etapa. Vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas coisas que são importantes termos em mente quando utilizamos gráficos. Então, a primeira coisa e uma das mais importantes, ok? Quando nós falamos de gráficos, a exatidão da forma é primordial. É extremamente importante. E isso é uma coisa que eu vejo que muita gente não leva a sério. É muito comum, por exemplo, eu ver pessoas que pegam desenhos de gráficos de qualquer fonte sem uma preocupação muito grande quanto à exatidão da forma, ok? Nós devemos estar atentos a isso e buscar gráficos, adquirir gráficos de boas fontes, de bons fornecedores, que a gente saiba aí que realmente leva a coisa a sério, tá? Até porque, veja bem, a maioria das pessoas, elas não sabem reconhecer imediatamente se um gráfico está bem desenhado ou mal desenhado. Eu vou dar um exemplo aqui sobre essa questão. Uns dois anos atrás, eu estava em uma das inúmeras discussões sobre esse tema e tinha algumas pessoas que defendiam que era perfeitamente possível você pegar gráfico de qualquer fonte e utilizar normalmente. E eu tentando explicar que não. Por fim, essas pessoas acabaram concordando comigo no seguinte, existem realmente alguns desenhos que eles são escuros, por assim dizer, né? Não correspondem ao que deveriam. Já outros, eles são mais precisos. E essas pessoas defendiam que Ah, era só você ver na hora lá se o desenho era bom ou ruim. Então eu peguei e propus um jogo. Falei, tudo bem. Então eu vou colocar alguns gráficos aqui. Eu gostaria que alguém me explicasse quais estão corretos e quais estão incorretos. E aí o que acontece? É que quase ninguém sabia na prática quais gráficos estavam corretos, os desenhos quais estavam incorretos. E isso é perfeitamente normal. Eu tenho mais de 30 anos de experiência em radiestesia E eu já tenho dificuldade, às vezes, para bater o olho e sacar se aquele gráfico realmente está certinho, se tem algum erro, né? Não raro eu tenho que parar, ficar olhando e tudo mais. Então não é um tema simples, principalmente para quem está começando. Então, para que arriscar, né? Adquira gráficos de boa procedência, bons fabricantes, ok? Porque essa questão da fórmula é importante. Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu passo para os meus alunos do curso de radiestesia aplicado a gráficos. E aqui eu mostro um pouco da importância disso. O que vocês estão vendo aqui na tela agora é um gráfico chamado Turbilhão, com os irmãos Servranques. Então, esse é o desenho tal qual eles desenvolveram, ok? E nós podemos perceber agora... Eu vou vazar esse desenho, deixar os círculos aí, só os círculos. E nós vamos ver o que acontece. Imagine que nós tiramos tudo e deixamos só o círculo. Observa o que é formado. Nós temos aí um desenho harmônico, bastante harmônico, né? E, virtualmente, esse desenho existe no gráfico, ok? E ele é importante. É importante, inclusive, que seja dessa forma. Agora eu vou pegar aqui um outro gráfico que se encontra no mercado aí, né? E vamos fazer a mesma coisa para ver o que acontece? Então, nós pegamos aqui esse gráfico, ok? Agora vamos vazar do mesmo jeito e vamos ver aqui o que acontece. Eu, particularmente, acho impressionante, né? Observa como muda tudo, ok? Então, isso já é uma demonstração de como os gráficos podem variar aí de um fabricante para outro, de uma fonte para outra, ok? E não. Isso não indica que simplesmente o gráfico pode ser de qualquer jeito. Indica que tem gente fazendo errado mesmo, ok? Não cai nessa conversa desse pessoal que te fala que o gráfico pode ser desenhado de qualquer jeito, não, ok? Isso não funciona. Uma outra dica que eu dou. Procure alinhar os seus gráficos com o norte magnético, ok? Sempre, ainda que o gráfico como um escape, por exemplo, não tenha essa obrigatoriedade, mesmo não tendo obrigatoriedade, sempre que possível, alinhe-o com essa corrente magnética que fui de norte para sul. E, nesse caso, eu já respondo uma pergunta, eu tenho até vídeo a respeito, né? Qual norte usar? Norte magnético, né? Não se preocupe norte verdadeiro. Algumas pessoas têm essa ideia de norte verdadeiro, mas não. Em radiestesia, o que se utiliza na questão da forma é o norte magnético, ok? E tem motivos aí para isso, tá? Ah tá, quais os motivos, né? Ok, então, vamos aqui, vamos explicar de uma forma rápida e simples. Basicamente, os gráficos funcionam devido às EDFs, né? Que são emergências devidas às formas. Ou seja, uma determinada influência que emerge de uma forma. Para que essa emergência ocorra, isso ocorre da interação entre uma determinada forma e o campo magnético terrestre, na maioria das vezes, ok? Então, mesmo um gráfico que não necessita uma orientação crítica em relação ao norte, sempre se beneficiará desse alinhamento. Uma coisa que muita gente aí tem dúvida e me pergunta é a questão de tempo de gráficos, ok? Quando eu coloco um gráfico, ele deve ficar lá até eu atingir um determinado objetivo? Ele deve ficar lá até que se conquiste algo? Eu devo seguir um relógio? O que eu faço o radiestésico? O que eu faço? Bom, eu vou dizer o que eu faço e aquilo que eu oriento os nossos alunos da escola internacional a fazerem. Em primeiro lugar, nós devemos estipular um período para aquele gráfico ele ficar montado. Pode ser ciclos, ele pode ser direto, ok? Com o auxílio, seja do relógio, seja de um biômetro, eu particularmente gosto de ir acompanhando o gráfico e aí tem determinados procedimentos que eu ensino dentro do curso de gráficos que vão dar esse acompanhamento de uma forma bastante eficaz, ok? Mas vamos supor que você definiu lá que um gráfico deve ficar dois dias montados ou que ele deve ficar 20 minutos. Então, a primeira coisa que muita gente se engana é imaginar que depois de 20 minutos o problema estará resolvido. Ou que se o gráfico ficar lá dois dias, depois de dois dias se atingiu um determinado objetivo. A ideia não é essa, ok? O gráfico, quando nós pesquisamos e chegamos num tempo, basicamente o tempo está indicando o tempo necessário para que o melhor efeito possível que aquele gráfico pode realizar ocorra. Não é nada mais do que isso. Não está dizendo que o seu problema vai ser resolvido e nada disso. Mais para frente nós vamos voltar um pouquinho nesse tema, porque aí tem uma outra sacadinha que vai elucidar uma parte disso também. Então, fica aí até o final, ok? Mas, em princípio, tudo que é demais cansa. Essa história de ficar deixando o gráfico o tempo inteiro montado, vai ficar montado até eu conseguir tal coisa, tipo o pessoal que pegava o Santo Antônio lá, botava no copo d'água de ponta cabeça, vai ficar aí até eu casar, ok? Esse tipo de coisa, na verdade, não ajuda muito, tá? E não raro, às vezes atrapalha, porque tudo que é demais cansa. Então, nós temos que saber bem quando iniciar um trabalho de radiestesia, quando pausar, quando encerrar. São três coisas importantes. Dúvida comum. Muita gente quer saber, né? Quais os gráficos que nós devemos ter inicialmente? Está começando na radiestesia, chegou agora. O que é importante ter? Eu oriento de cara, começou a estudar radiestesia, dois gráficos. Um decágono e um escape. Decagono vai ser extremamente importante para nós criarmos uma série de remédios vibracionais, para nós criarmos testemunhos lexicais, para nós criarmos aí uma série de coisas interessantes em radiestesia. Já o escape, né? O escape, ele é meio que um multiuso aí, né? Nós podemos utilizar desde o começo para emissões, nós podemos utilizar para equilíbrio espacial, para melhorar, harmonizar um determinado ambiente, ok? Então, o escape, ele é um gráfico que eu sempre reputei como muito interessante. Tanto é que eu cunhei a seguinte frase, né? Que na dúvida, os escape. Está em dúvida qual gráfico utilizar os escape inicialmente. Porque ele realmente é um gráfico que tem uma ampla gama de utilizações e não raro, quando nós abrimos um caso de radiestesia e não se consegue fazer uma boa avaliação num primeiro momento, alguma... Sabe aquela coisa que parece que não vai, né? Não raro deixar o testemunho de uma pessoa ali dentro do escape ali uma meia hora já ajuda a elucidar bastante. Então, o escape, ele realmente aí é um gráfico bem interessante. Assim, um escape de boa qualidade. Não esqueça disso. Agora, um tema que eu falei até lá no... Sobre mitos, né? No vídeo sobre mitos de gráficos. A questão da limpeza dos gráficos, né? Quando a gente abordou esse primeiro mito de gráficos com data de validade. Você tem data de validade. Você tem que ficar comprando o gráfico toda hora. Naquele vídeo mesmo, até já teve gente que escreveu lá. Fala, ó, vi dois fabricantes aí falando que tinha que ficar trocando, comprando gráfico novo aí a cada dois, três meses. Então, você vê, interesse do fabricante, ok? Não tem que ficar realmente trocando gráfico. Gráfico impregnou, nós podemos desimpregnar. Simples assim. Quais as melhores formas de desimpregnar? Ah, tem várias. Como eu disse, pode utilizar um imã, por exemplo, passando um imã por cima do gráfico. Se você pegar um gráfico que está impregnado, deixar ele num canto guardado por um tempo, ele naturalmente vai se desimpregnando, tá? É isso, ok? Mas nem sempre nós temos esse tempo todo. Então, um gráfico de PVC, nós podemos abrir a torneira, por exemplo, deixar ali embaixo uns cinco minutinhos, ele vai se desimpregnar sozinho. Nós podemos esfregar esse gráfico também com feltro preto de preferência para gerar um certo atrito, uma eletricidade estática ali que vai desconfigurando o padrão, aquela gravação, aquele padrão que estava no gráfico. Então, aí nós temos aí algumas sacadinhas aí legais, alguns métodos rápidos e eficazes de lidar com o problema. Voltando aqui, porque quando eu falei de alinhar com o norte, né? Eu esqueci um pequeno detalhe. Ah, uma coisa que as pessoas me perguntam aí, né? Para que alinhar gráfico com o norte? Se a gente pode usar gráfico com aquela bolinha branca e preta em cima e tudo mais, né? Aquilo ali não serviria justamente para eliminar a necessidade de alinhar um gráfico com o norte. Sobre essa questão, o que nós podemos dizer é o seguinte. Quando Jean Lafoy elaborou esse sistema de colocar um círculo preto, um círculo branco, não foi pensando em emissão, não, ok? Aquilo foi idealizado para se criar um determinado campo. Lembra que eu usei o termo emergência devido às formas? Foi para criar um estado onde essa forma conseguisse emerger, ok? Isso num estado mínimo, dentro de um estado potencial mínimo, né? Apenas para efeito de estudo. Sim, isso daí é uma questão técnica, talvez um pouco mais complicada, né? Mas é perfeitamente possível também de ser dominada. Você imagina o seguinte, você precisa estudar algo, mas nem sempre você consegue ter o gráfico naquela posição específica, ele certinho, gráficos, eles pesquisavam formas de 30, 40, 50 centímetros, 60, ok? Então, não raro, podia ser difícil manipular. Então, se usava um artifício como esse, para que você tivesse lá uma emergência mesmo, um potencial mínimo que permitisse um estudo. Nunca foi pensado realmente para emissão isso, ok? Uma outra sacada, essa extremamente importante, ok? Cuidado com gráficos que possuem letras hebraicas. Por quê? Porque eles são os campeões de erros no mercado. Eu já vi erros, assim, crassos em gráficos com letras hebraicas, ok? Essa sacada é rapidinha. E por fim, mas não menos importante, e pensando bem agora, acho que eu devia ter colocado isso lá no começo, porque quem precisa ouvir mesmo essa, muito provavelmente já desistiu do vídeo. Não fique procurando receita de bolo. Não fique procurando receita para uso de gráficos. Muita gente entra em contato comigo, vocês vão ver aqui, procura nos comentários depois de uns dias que vocês vão ver. Sérgio, que gráfico que eu uso para isso? Sérgio, que gráfico que eu uso para aquilo? Sérgio, que gráfico que eu uso para prosperar? Que gráfico que eu uso para resolver um problema X? Não fiquem procurando essas receitas. Não funciona. A utilização de gráfico, ela advém de uma avaliação realmente do caso. E aliás, em avaliações, nem sempre os gráficos são também o meio mais indicado para uma solução, ok? Então, não fique procurando receita. A maioria delas não vai servir mesmo para todo mundo, tá? Porque as pessoas têm problemas, às vezes até semelhantes, mas em função de eventos diferentes, são causas diferentes. David Tansley, ele falava já lá atrás, década de 70, né? O grande David Tansley, que nós devemos deixar que a matriz do desequilíbrio selecione o corretor, selecione o meio de atuação, ok? Então, eu vejo muita gente aí na internet procurando receita. E pior, eu vejo muita gente dando receita, né? Ah, para resolver tal coisa, gráfico X, para resolver tal coisa, gráfico Y e tudo mais. Não fique atrás disso. Procure fazer uma boa formação. Procure realmente conhecer os gráficos, as características dos gráficos. Procure descobrir formas de como avaliar e chegar até o meio que você realmente necessita. Seja para você, seja para o seu consulente. Você vai ver que seu trabalho vai dar um salto, ok? Radiestesista, que fica dependendo muito de receita pronta, ele ainda tem muito o que aprender. O radiestesista mais preparado, ele sabe como misturar os ingredientes, ele sabe como desenvolver a receita que ele vai usar para um determinado caso, ok? Gostou desse vídeo? Aprendeu coisa nova? Então, quer aprender mais coisas? Quer aprender coisas ainda mais aprofundadas? Ok. Conheça o trabalho da Escola Internacional de Radiestesia, conheça nossas formações. Você vai descobrir que tem muita coisa bacana na radiestesia que muito curso não menciona, ok? Então, é isso pessoal. Forte abraço. Até o próximo vídeo.